Aguanile 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 I'm hot boy, não f**k o leo na frita Cantei idade, não tá por brinca, cunha glad boy Na serva no saca sabói E se faz, já tá pô, já tá que f**ta Tem que cair, eu me e ovo, cê tá boy I'm hot boy, não f**k o leo na frita Cantei idade, não tá por brinca, cunha glad boy Na serva no saca sabói E se faz, já tá pô, já tá que f**ta Tem que cair, eu me e ovo, cê tá boy I'm a hot boy, boo, b**ch Say a hoi, f**k o boi, tá por long b**ch Bajan na nha song, santa walk, santa try Gast a money, cunha rap, cunha Steal e funny, umpa money, umpa business Focuse yo na money, gan tem tempo, yo pa c** Nung bocatch a gun case, atras de money Blueface, falling off, cun dinheiro Gan tem tempo pa num b**ch, bootlub Cunha glock, nine e cibu pisa Nenha line e seca money, ain't got the time Balas, reto pro cabeça Hatshaw, rock e da atira Sou de preto mascarado, calço body Cê tá dado, rouba eu, famiha, gru picado I'm a hot boy, não f**k o lilo Nas crítica tem idade, ainda pô brinca Cunha glock boy, na selva no saca Boy, defa se faz, atapoi, ataque forte Tem que c**a minha, wo, santa boy I'm a hot boy, não f**k o lilo Nas crítica tem idade, ainda pô brinca Cunha glock boy, na selva no saca Boy defa se faz, atapoi, ataque forte Tem que c**a minha, wo, santa boy Busy na play, suca play Tá falando, aperta play, não gasto Tempo pra nada, na mansatose Perda se não é caminho, comebo nas pinho Mar no play, fapai, a norça, niggas be In the kitchen, on easy pay, I'm just in green Pour that money with fiends, oh, they I got a teen on her knees, like, wash off That mega goddess muscle, cup in trust so loud Niggas, que for paper, we all ready to win Loyalty's on my favor, cause we ain't scared My niggas, some alligator COD Blue light, s**t, pull up with them green lasers For f**k, ain't got it pa s**t, these niggas Me no danger, we got the torch Ready to flame, man Hot boy, não f**k, lilo na street Que tem idade, não tá publica, cunha glaz Boy, na selva no seu caça, boy Defa se fad, já tá pô, até que forte Tem que cair, mia Hot boy, não f**k, lilo na street Que tem idade, não tá publica, cunha glaz Boy, na selva no seu caça, boy Defa se fad, já tá pô, até que forte Tem que cair, mia Na cozinha, da cozinha, bake an soda Com farinha, gata choce, minha vizinha Boi de shiba, qualquer dia, mas sim, e vizinha Sem medo pra cada dia, s**t, a t**r Todo dia a big Glock, big in 90 Fartan, thank you, kaya-miya, woe! I'm hot boy, I don't f**king, me on the street Katengi, darin, topo, binga, kunyak Glock, boy Naslavan, nusakasaboy Jep, as if I jatapu, ya, takin, f**king, kaya-miya, woe! Yee, yee, yee... Yee, 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 yee... Yee, yee, yee... Yee, yee, yee... Yee, 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 yee... Legenda por Sônia Ruberti